Não foram só tuas pernas na cruz Não foram só teus braços na cruz Foi por inteiro, foi por inteiro Não foram só tuas pernas na cruz Não foram só teus braços na cruz Foi por inteiro, foi por inteiro Assim eu quero me entregar Assim eu quero te amar Pela metade não, mas por completo sim Assim eu quero me entregar Assim eu quero te amar Pela metade não, mas por completo sim Vem e mostra o que eu nunca vi Traz tua glória, revele o céu a mim Vem e mostra o que eu nunca vi Traz tua glória, revele o céu a mim Não foram só tuas pernas na cruz Não foram só teus braços na cruz Foi por inteiro, foi por inteiro Não foram só tuas pernas na cruz Não foram só teus braços na cruz Foi por inteiro, foi por inteiro Não foram só teus braços na cruz Não foram só teus braços na cruz Foi por inteiro, foi por inteiro Foi por inteiro, foi por inteiro Foi por inteiro, foi por inteiro Pela metade não, mas por completo sim Foi por inteiro Foi por inteiro A CIDADE NO BRASIL